A gente tem várias teorias, tem vários modelos, tem vários tipos de treino, e nenhum deles ainda é assim, esse é o melhor. Por quê? Pra quem? Quando? Em que momento? Qual o objetivo? De onde partiu? Aonde está? Pra onde quer ir? Então assim, é difícil você cravar, só que, como é difícil cravar, é fácil lacrar. Tá até rimou, olha que legal, você vai dar um corte, você vai dar um corte legal. Como é difícil cravar, é fácil lacrar, porque assim, a ciência sempre usa muito palavras de sugere, tal pesquisa sugere que tal resultado é atingido com esse e esse treino por tanto tempo com esse tipo de pessoa. Mas é mais fácil você acreditar em alguém que fala assim, cara, tal pessoa, campeão, campeã, fez esse treino aqui, esse treino vai te tornar o campeão. Porque a maioria das pessoas vai falar, então é isso. Ha!